Nossa, vamos tomar um café, vamos tomar um café gostoso Nossa, mas nem acabou, a gente vai tirar a mesa Já tomamos, ó, agora vai Pra pia, quem vai lavar? Pode deixar comigo que eu lavo, pode ficar tranquilo Se eu sei que você vai trabalhar Não, gente, vamos trabalhar Hoje o segundo, né? Vamos trabalhar, ó Se deixar por ele, por ele, galera Garela Galera Não, fala comigo agora, ga Ga É galera Se deixar por ele, gente Ele quer ficar ali, ó, na mesa, batendo papo Conversando Dando umas bitoquinhas Melhor da vida, mas nós temos Serviço, obrigação É isso aí Então, vamos embora Bora, bora, bora Segundão Deixa lá Olha a Pepe, olha lá Tá quentinha Pepe Ai, minha gatona Gatona Nossa, tadinha Deixa lá, deixa aqui o lavo, tá? Tá bom Tchau, tchau 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 Tchau, tchau